Agora deixa eu falar uma coisa, a saúde da nossa boca depende também de exames precisos assim para identificar quais são os melhores tratamentos e nisso a odontologia tem evoluído muito o diagnóstico por imagem tem sido fundamental para que as pessoas possam fazer os procedimentos de forma mais rápida e principalmente com mais segurança De acordo com o IBGE, o Brasil tem 16 milhões de pessoas sem nenhum dente isso representa 11% da população total Na maioria das vezes a falta de higiene com escovação e fio dental diários são fatores fundamentais para a queda da dentição Além disso, a falta de acompanhamento ao dentista e exames obsoletos fazem com que alguns problemas só sejam identificados muito tarde Hoje a odontologia conta com um avanço de procedimentos e máquinas Um exemplo disso é a tomografia 3D O tomógrafo odontológico é muito focado nas estruturas ósseas, inervação e artérias Ele auxilia o dentista a fazer uma cirurgia com muito mais correção, assertividade e menos intercorrências negativas O exame feito neste tomógrafo de última geração consegue alinhar o rosto e ter as medidas exatas como a espessura e a distância entre o osso e o nervo O resultado em 360 graus permite analisar todos os ângulos da boca do paciente Com maior clareza da estrutura óssea, nervos e artérias é muito menor a chance de causar qualquer dano à saúde do paciente como a parestesia Essa parestesia é um problema que ocorre muito nas clínicas dentárias E geralmente o dentista por medo ele acaba ou não fazendo a cirurgia ou fazendo uma cirurgia muito mais preventiva do que assertiva O que que significa? Às vezes um espaço que daria pra pôr um implante de 13mm O dentista vai escolher um de seis com medo de cair nesse nervo Porque se ele lesar o nervo, qualquer machucado que fizer nesse nervo Principalmente no nervo da mandíbula, da parte de baixo da boca Essa enervação ela pega metade da boca de cada lado Então é a metade esquerda e a metade direita E todo um lado vai ficar sem sensibilidade e com formigamento Talvez por um período da vida e talvez por toda a vida A diferença de um simples raio-x pra uma imagem 3D feito com tomografia É que aqui o profissional consegue ter mais certeza do diagnóstico E com isso vai conseguir identificar qual o melhor tratamento pra cada paciente Num caso como esse que nós não temos osso pra fazer Eu já sei anteriormente a situação cirúrgica que eu não tenho osso naquela região E vou evitar aquela região de fazer um implante Além disso, com tomógrafo eu consigo fazer a cirurgia guiada Essa cirurgia guiada é uma cirurgia sem corte Eu consigo fazer todo o planejamento, fazer uma guia cirúrgica E na hora que for fazer a cirurgia eu não preciso abrir toda a gengiva do paciente Eu posso fazer só a incisão justamente de onde vai o implante Hoje 100% das cirurgias, tanto simples quanto mais avançadas Deveria ser feito com tomografia E aí E aí E aí E aí